Vamos ver agora as oportunidades de emprego para Maringá e Apucarana. Na agência do trabalhador de Apucarana no total são 62 vagas, 6 para costureiro, tem 5 oportunidades para auxiliar de costura, 3 vagas para torneiro mecânico, 3 para operador de telemarketing, são 2 oportunidades para enfermeira, também 2 para mecânico e ainda há vagas para auxiliar de cozinha, auxiliar de laboratório, assistente de vendas e analista químico. Já em Maringá são 108 vagas, 30 para costureiro, 6 oportunidades para vendedor pracista, 5 vagas para auxiliar de linha de produção, tem 4 vagas para vendedor interno, já para fiscal de caixa são 3 oportunidades, 3 para cozinheiro e também 3 para arrumador de hotel. Tem ainda 2 vagas para mecânico, 2 para soldador e também 2 para ajudante de eletricista. Atenção!